Mensagem de Jesus Cristo, à Luz de Maria de Bonila Dando vida a tudo o que está ao seu redor, assim meus filhos devem dar o que carregam dentro de si. Amor por mim, e levá-lo aos seus irmãos e irmãs a cada momento de suas vidas. Sem medo, sejam incansáveis, e sigam pelo caminho seguro que os leva a mim. O encontro pessoal comigo, é uma necessidade primordial para cada um dos meus filhos. Meus filhos, não se dispersem, mantenham-se unidos. Os eventos marcam o curso do que está por vir. Vocês devem ter em mente que vários eventos podem acontecer em um único dia, e assim encurtar a linha do momento. Preparem-se para o aviso, examinem-se interiormente, sejam humildes, cumpram o que eu vos chamo a cumprir, e aceitem minha palavra com amor. O avanço da guerra continua, aquela guerra que vocês não veem, aquela guerra que despertou o momento do grande apagão, aquela guerra que em breve derrubará a economia mundial, aquela guerra que foi planejada e dirigida pelos interesses da elite, e que depois sairá para impor suas leis, seu governo, sua economia, sua religião e sua educação aos povos. Rezem, meus filhos, rezem pela América Central, o sofrimento vem com o abalo da terra. Rezem, filhos, rezem, a nova peste é muito grave. Protejam seu sistema imunológico, e tenham pronta a pomada de calêndula e a moringa para tomarem. Rezem, filhos, rezem, o Vaticano marca o momento que se aproxima. Itália, quanto vocês sofrerão. França, como lamento por esse país amado. Meus amados, meu povo, os vulcões estão entrando em maior atividade, a intensidade é forte e meus filhos estão sofrendo. Meu povo, a convulsão está aumentando. Veja como a humanidade está agitada, motivada pelo mal e criando conflitos. Veja como meu povo sofre ao se apegar a falsos deuses. Filhos, um líder tem aspirações mundiais para presidir um único governo, e por essa razão, uma grande e forte batalha será travada. Minha casa está comprometida. Meus filhos se sentem desesperados, mas não é assim, eu sou o que sou, e não os deixo sozinhos. Atentem, meus filhos, atentem, não caiam na armadilha do medo, sejam discernentes, tenham calma quanto às novas pestes, não tenham pressa. Tenham fé firme, meu amor é para cada um de vocês. Comentário de luz de Maria Irmãos, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo é incomparável, e cheio de maravilhas. Ele nos é oferecido com um grande amor divino, e devemos acolher essa graça para que nossa fé nos conduza a sermos fortes e verdadeiros. Irmãos, como se a natureza tivesse se cansado de fornecer o necessário para a criatura humana, estamos enfrentando uma grande escassez de alimentos, água, e o que é necessário para suprir a tecnologia, suprimentos hospitalares e outros. Isso é devido à crise que está aumentando. Não é possível ignorar as grandes carências que a expansão da guerra desencadeia globalmente. Vários países são mencionados. Não é que apenas esses países terão que sofrer, é para todos nós permanecermos em estado de alerta espiritual, e não nos envergonharmos de nossa fé. Vamos atender aos chamados espirituais e ser irmãos unidos na fé. Nossa Santíssima Mãe está conosco, como Mãe da Igreja que é Rainha e Mãe dos Tempos Finais. Amém.